Oi galera do Ceará, eu sou a Manoela Liperti, eu vou fazer a lica em Malhação E eu queria mandar um beijo pra vocês e um alô E dizer pra vocês que uma parte da minha família morou muito tempo em Krateus Então estou um pouco familiarizada com essa região Espero que vocês não percam a nova Malhação aqui na TV Verdes Mais Um beijo